Música Imagina morar com alguém que você conheceu hoje Eu não tenho um stroke, deve ser o André Música 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 A arte não é maior que a vida A arte ela pode transcender a existência Mas maior que a vida ela não é A paixão e a pulsão e a limite A vida ou morte a cada dia ao último Não dá pra ter a sensação que eu vou ficar aqui morando com você 10 anos E portanto a gente pode se permitir Não, eu vou embora Música Música A gente fica anos amarrado com alguém que você não tem mais muito interesse Eu quero que você se veja como um homem desejado, puro, que foi muito Não como um homem objeto, por maior de mim Palavra, as pessoas acreditam no que a gente fala Mesmo Música 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 Legenda Adriana Zanotto